Posso fazer aqui nessa p***, como é que é? Aí eu chegava assim, jogava o f*** Na cara dos caras Aí um minutinho pra trás, o outro Encoxava, toma seu filha da p*** Toma assim mesmo, toma seu filha da p*** Você não jogou lá pra sempre, botou terror em mim Agora tome pau na cara, cara E o segurando No meio do rap, que eu sei que deve ser bem Tipo, tipo as vezes Turbulenta, as vezes é mais de boa, tá ligado Sempre tem alguma encrenquinha Ou as vezes não, tá ligado Das bag do ice É, das bag do ice As camisas Não, entendeu É bom as vezes, tá ligado Recíproco, né mano Sim, sim Qual foi a brisa lá, com o menino lá de BH? Qual deles? Do branquinho lá Do peidado? É Mano, a brisa foi o seguinte, tinha conhecido o Nobre, tá ligado Já era fã, já faz de época, tá ligado Salve o Nobre Salve o Nobre, tá ligado Então, já tinha conhecido Ele, nós trocamos uma ideia Conheci ele no Rio de Janeiro Na casa do Totonete, tá ligado Nós tínhamos trocado uma ideia Teve uma amizade forte, tá ligado E disso aí a gente se afastou, tá ligado Aí foi, ele foi pra BH, tá ligado Aí rolou aquela treta Que vocês todos sabem Não precisa ficar explicando, né Aí foi Aquele peidado do Highlander Deu mole, tá ligado Aí foi, ele ligou no nós O Nobre ligou no nós Falou, o que que pegou A Né falou, mano A Né vai resolver isso aí pra você Aí foi, nós já ligou o Lockdog Lockdog é um cara louco Que é mais doido ainda, tá ligado Ó, mano Lockdog é um cara louco Não duvida dele, mano O cara maluco, viado Vai chamar ele pra minha gangue, certeza Já vou jogar na banca mesmo Porque eu sou assim, parceiro Ele brotou lá No barraco dele Tá ligado Do Highlander Roubou as joias Roubou os bagulhos tudo Comeu a mina dele, tá ligado Comeu a mina dele Já brotou Pegou a joia E já entocou lá no barraco Lá onde nós morávamos Tá ligado Já mano, entoca isso aqui Porque senão vai alombrar Você deixa em outro lugar Aí nós entocou Entocou os bagulhos tudo Lá dentro As joias, as paradas tudo E aí foi isso, mano Ele nem fez nada Aí Facilão Ele começou a fazer live Tá ligado Falando desses bagulhos Que roubaram ele A parada tá E nós foi respondendo a live Ele nem sabia que foi Que tinha sido Não, eu não sabia que foi ninguém Aí foi nós Aí foi nós Já falou, cuzão, mano Você deu um mole Bateu no mano aí, mano Você é um cuzão Nós tá com sua joia aqui Aí foi ele respondeu Ele já é Demorou então, mano Vou catar os seis Eu quero ver o que que pega então Aí nós demorou Vem catar nós Aí foi o seguinte É Aí foi ele falou Chegou no Me mandou no chat, né Tá ligado Falou, mano Vou chamar o CV Vou chamar o comando vermelho Pra catar os seis Tá ligado Tô pesadão aqui Quero ver o que que vocês vão arrumar Aí nós já é Você vai fazer isso Demorou Aí veio o mano Meu, Sominei Que fez a música comigo Highlander Tá ligado Ele brotou lá Ele já tava lá Aí nós Começou a discutir com ele no chat Falou, mano Demorou, vem então, mano Vamos trocar as ideias Frente a frente Não vou ficar trocando ideia Por internet não Vamos desembolar ao vivo Aí só que ele Perdeu na tanga, tá ligado Perdeu na calcinha Aí Aí que que nós fez As pessoas assim Aí já que o cara Não quer discutir Vamos fazer o bagulho Tá ligando a música mesmo Aí foi Nós lançou a disco Fez uma disco Aí a primeira disco Foi com a Tipo uma imagem Uma imagem dele Com a Tipo uma mão negra Assim Com a peça na mão Na cara dele Com a disco Assim ó Botando a mão na peça E a cara dele lá Estampada Aí nós lançou a música A primeira foi Com a capa Highlander Comédia Tá ligado Aí nós falou assim Mano Se a música bater 1k A gente vai lançar O videoclipe Tá ligado E nisso Ele enchendo o saco No chat Falando Não mano Vocês fazem isso Eu vou pegar os 6 Mano Eu vou pegar os 6 Aí nós Já é Demorou então Vamos ver se vai pegar Então Aí depois disso aí A música bateu 2k Aí nós Mano Nós tem que fazer o clipe Aí foi No apartamento dele Porque o Loki Já sabia onde ele morava Tá ligado Aí foi Nós chegou lá E fez o clipe Na porta do apartamento dele E nada dele piar Tá ligado Pra você ver Como é que o cara é peidado O cara fez o clipe Na porta do apartamento dele Ninguém Tipo assim Ninguém sabe Tá ligado Porque tipo assim Lá a entrada Tipo assim Não deu pra fazer na frente Porque lá tem muita segurança É uma casa gigante O cara é boy mesmo Tipo parece um castelo Tá ligado Não teve como fazer Na frente do lugar Mas tipo Nós fez na entrada Tá ligado Aí foi Nós começou a fazer Aquela zoeira toda Queimar a camisa dele Lá na frente E outra Tinha um olho vivo Tá ligado Um olho vivo Assim em cima Já tipo Filmando Nós fazendo Aquela zona toda Tá ligado Nós pisando na camisa Queimando o bagulho E ele sabia Que nós tava lá E nada dele piar E foi assim Que aconteceu a treta Tá ligado E depois Isso aí Só veio Só veio o sucesso E você nunca mais Trombou ele Mano O cara sumiu O cara sumiu Aí depois Eu chamei ele No chat E falei assim Mano Muito obrigado Viado Você ajudou Minha vida Se não fosse por você Mano Eu não teria isso Acabei de ter um hype Cabuloso Tá ligado Ele fica puto ou não Mano Eu perdi contato com ele Mas agora Eu sou um grande amigo dele Por ele ter me dado Essa oportunidade De ser grato Você é grato Tá ligado Eu sou muito grato Por isso tudo Tá ligado Caralho Da hora Da hora sim O hype Que ele te deu Sim Apesar que a cultura É nossa também Ele tava querendo Fazer um bagulho Tentando entrar Na nossa cultura E também Na moral Não dá Pra falar Nem sei desse cara Que ele canta Se ele é bom Mano O cara nunca Ele nunca lançou música Tá ligado Nunca lançou música Mas já tinha um hype Eu não sei como Tá ligado E tipo Vários menores pretos De favela Que é bom E não tem oportunidade Não tem Visibilidade Visibilidade Tá ligado Não tem essa parada E ele já tinha Tá ligado E querendo entrar na cena Pagar de bandidão Pagar essas paradas Tá ligado Ele pagava de bandido Ele foi pro Rio Lá fazer bagulho Olha no YouTube Pra você ver Lembra quando os caras Tavam com esses rap De CV Esses bagulhos Tá ligado Ele tava no meio Lá dos caras Levantando Levantando bandeira Do clipe Tá ligado Ele nem é Então ele tinha Uma visibilidade Mano Que tipo assim O cara era boy Não tem nada a ver Não sabe do bagulho Que nós passa Tinha uma visibilidade E não fazia porra nenhuma Tá ligado Então a parada é essa E tem vários menores Que é Tipo Muitos menores Cria da favela Tipo De renda baixa Que não tem Que não tem Como eu posso falar Não tem oportunidade Não tem oportunidade Tá ligado Não tem oportunidade Não tem uma visibilidade Dessa Tá ligado Então do modo Que nós pensamos Ele rouba Tá roubando a cultura Tá ligado Sem fazer música Tá ligado Por isso que Mais um motivo De nós ficar bolado Tá ligado Tipo Eu vejo lá no No Rio Assim Tem vários trappers Tá ligado Tipo O Borges O Daddy Os caras O Daddy Brancão Assim Mas o cara Puxa a bandeira Do trap Puxa o Red Bull E ele puxa A firma A bandeira do trap Tá ligado Ele não puxa Tipo Que nem esse moleque Puxava Ele puxa firme mesmo O bichão É É como Mano É porque assim Quando eu vejo Um O Borges Que você tá falando Não O Daddy O Daddy O Borges também é monstro Não tem nem o que falar dele É que o Daddy Eu tô falando mais Por ele ser branco E tá puxando uma bandeira Que é dos pretão Tá ligado E ele E ele Tipo Ele tá junto Manja Ele bate de frente Com os caras E fala Mano Independente que eu sou branco O bagulho Eu tô aqui Tá ligado Eu tô fazendo um bagulho Junto com os caras E é isso Mas uma coisa que eu te digo O branco que nós falamos Não é branco de pele Tá ligado Não É É atitude Tá ligado Então isso mesmo Por isso que eu tô falando Dele mesmo O Daddy É monstro Se o Highlander Fosse um cara de Atitude né Entendeu Meu grau mesmo Foda-se pra cor Foda-se pra cor Mano Já cobrou É rabelão Já é branco Já tá ligado É o que menos que importa Mano Porque é igual o Daddy Mas é ser humano Mas se eles Chegassem na humildade No bagulho da hora Aí sim Tá ligado Mas o cara quis o que? Surfar Chamou os homens pro mano Aí não Ah mano Chamar os homens foi foda Foi mó bravo isso aí Foi mó bravo Foi mó bravo Ainda filmou Os homens batendo no moleque Tá ligado Querendo hype Querendo hype Ligou no 190 Tá ligado Não nem ligou no 190 Ele fechou com os milicianos lá Mano Cê é doido Nós é de favela Cês sabem mano Nós odeio polícia Polícia é uma raça que Cês sabe mano Muito preconceituosa Cê é louco mano Tem nem o que falar né mano A polícia que mais mata É brasileira mano Tá ligado Cacetou ele Ele ligou com a polícia Cacetou o cara Deu um pau nele Nossa Nossa Cê vê a cena no YouTube Cê vai ver os caras Apontando a peça Porra Tadinho mano Cê é doido Fiquei bolado Quando eu vi aquela cena Fiquei bolado Cê é paio demais mano E o moleque dinheiro Devolveu os bagulho Que nem era dele Tá ligado Que ficou com ele Não foi nem por maldade Entendeu Entendeu a visão Eu vi ele Eu nobrei esses dias No rolê mano Só que eu não sabia Que era ele Tá ligado Tipo não reconheceu né Não eu reconheci ele Só que eu não sabia Que tipo Falei mano Ele não tá Ele não é de São Paulo Tá ligado Ele não vai estar em São Paulo Ficou uma dúvida se era É Aí o Dias falou Que trombou ele Que ele falou Viu o Paulinho lá Não sei o que Ixi na dúvida Eu falo É Já te mosquei cara Já te dando um salve nele mano É que dá hora demais Se eu trombo mano Assim com o seu fone Aí chegou mano É o seu Ele já veio aqui pô Tá ligado É que mano É gente boa pô Ele Só que eu fiquei tipo Meio assim Falei não deve ser ele Tá ligado Uma coisa difícil Se no rolê é assim Falei não deve ser o Abote Nessa tatua aí já era Tem muito disso mano Tem muito disso Tipo uns caras trombam eu na rua Assim e perguntam Mano é o Abote O Abote é você viado É você É você Sou eu mano Aí já Ah entendeu Porque os caras tem muito Dessa desconfiança mesmo Tipo achar que não é o cara É mais estranho né É mó brisa Tudo é brisa né Mas quando tem uma tatua assim Já é mais fácil Não já era Agora é mais fácil de reconhecer Agora que já Já veio assim mais perto A tatua A sorvete A sorvete é foda A sorvete é rosa ali Na verdade A sorvete que eu tirei ideia Do Gucci Mane Tá ligado Vocês falam do Gucci Mane Aham Fala então Eu tirei ideia dele O cara que pagou um milhão O cara pagou um milhão Pro Metro Booming Só pra passar um dia No estúdio dele Beleza Tô tranquilo cara Sembrar os Estados Unidos É outro pique né mano Vai tomar Os caras tem dinheiro ou não Só um milhãozinho Só por um dia só mano Pra passar o dia Imagina você tem um milhão Não imagina Você chegar Mano eu só vou te dar um milhão aqui Só pra me passar um dia Aqui no estúdio Aqui e ficar suave Faz uns beats aí pra mim Todo mundo fica feliz Quem deu o dinheiro Porque ele tem um montão Que tá ganhando um milhão Quebra o dia inteiro Aqui e fala Você é louco